Mesmo diante de uma tragédia como esse ataque que deixou quatro crianças mortas, muitas notícias falsas, acreditem, estão se espalhando rapidamente pelas redes sociais. É o caso de um áudio que está circulando em Blumenau que nós vamos ouvir agora. Atacaram mais duas creches ali em Blumenau. Estão atacando mais duas creches lá. É mentira, gente. Fake news. Se não bastasse esse áudio, um tweet também aumenta a preocupação de pais que têm filhos em creches e escolas da região. Vamos ver esse tweet também. É esse aí. Vejam só o que estava rolando na rede social. Um post confirmando outro atentado contra crianças na cidade de Gaspar, que fica próximo a Blumenau. A prefeitura de Gaspar desmentiu o caso. Em nota, o município afirmou que lamenta profundamente a ocorrida em Blumenau e que nenhuma unidade de ensino de Gaspar registrou ocorrências ou incidentes. E se você receber fake news, por favor, não espalhe. Isso atrapalha, é claro, o trabalho da polícia, atrapalha o trabalho de investigação e causa terror numa população que já está sofrendo demais. E se você receber fake news, por favor, não espalhe.